Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Phantom Musashi Bem, eu acabei de vencer Eu acabei de vencer o Earthcrest Guardião Guardião do bagulinho de terra E, pô Tá tocando uma música meio estranha No fundo E Se eu não me engano, é nesse momento Que começa a aparecer uma parada meio estranha na cidade Na verdade Tá, a cidade ainda tá com um som estranho Vamos tocar a ideia Ei Qual foi? Ah, aqui tá vendendo uma parada legal Musashi, tem um pequeno problema É Ele foi atacado por um dos ghouls Ah, o que? Tadinho do Brat Hum, quer dizer Tim O que exatamente é um ghoul? Eles são chamados de vambis Eles são metade vampiro e metade zumbi Eles vêm à noite e sugam o sangue de humanos Vambi Você deve estar brincando Bem É Costumava ser apenas uma História de folclore Mas Realmente apareceram O Tim vai ficar bem? Bem É Ele não tem muito tempo Entretanto Se formos Teresamos conseguir o negócio de remédio E dá pra salvar ele É Tá Basicamente Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Mysteria Uma parada Que tá Pera Onde eu tô entendendo direito Talvez eu tenha que ir na mina Mano Ah Essa parte da mina é um saco Não que eu esqueci Mas O que eu tenho que fazer É Vai Tá Eu tenho que ir no moinho de vento Pra conseguir a chave da mina Aí depois que eu conseguir a chave da mina Pô Caminho errado Uh Eu tenho que ir na mina E Meu Deus do céu Que rolê chato é a mina Ah não Não é por aqui não Eu tô um tempinho sem jogar Então Eu tô com Esqueci um pouco Como é que é o mapa Ah Esse cara não vai ficar em casa não Pra ver se Sei lá De manhã Ele fala comigo Eu vou vir de madrugada primeiro Ah O que você quer Eu estou com sono lento O prefeito pediu pra Me arrumar a chave Tinho foi atacado por um gol E eu preciso de Mysteria Você Ok Tem um lava debaixo da água Consegui a chave para a mina Porra finalmente Porra finalmente Mas tem uma coisa que eu quero fazer antes Eu tenho na verdade Eu tenho na verdade Eu tenho que comprar um carro de item Que vai Senão eu vou me fuder Tem que comprar item Que vai Curar Envenenamento Parada assim Algum tipo Vou comparar isso aqui. Acho que eu tô de boa. Eu vou trocar, na verdade, o lance da espada pra ficar a espada normal. Acho que é pra cá que é a mina. Não, é pro outro lado. Vamo. Finalmente. É melhor usar a chave, né? Fiz todo esse rolê. Chegamos na mina. Eu acho que é pra cá que eu tenho que ir. Agora eu não sei se é pra cá. Tá? Porra, essa câmera vai ficar assim mesmo? Que horrível. Tá achando que eu vou dar... Não é pra cá, pra lá eu preciso ter dois pulos pra ir, eu acho. É... Acho que eu tô no caminho errado. Eita! É... Ué... Também não posso ir por ali. Essa porra é venenosa. Sai de mim. Não quero gastar item de... Pra curar veneno logo no primeiro carinha que eu enfrento. Ah, agora eu lembrei dessa parte. Pô, eu tava jogando no Mega Man antes. Então... Em algumas partes eu tô tendo vontade... Ah, ele escorrega naquilo. Em algumas partes eu tô tendo vontade de dar dash, sabe? Puta que pariu! Uh! Se eu não me engano, esse bicho tem um ataque legal. WhatsApp, te bom! Um, Freeze! Uh! Uh! ум Um! Um... Uh! Uh! Um! Um! Socorro, esse bicho não parou de aparecer É, é bom pra recuperar Battle Point, só que eu não estou usando nenhum ataque Aham, favor, um antídoto É, dá um savezinho aqui O que que tem por aqui? O Underground Lake, vamos no Underground Lake primeiro Pula, pula Opa, opa, opa Sabia que tinha isso aqui Me confio, a gente quer que fazer algumas outras coisas a mais Pô, o cara nem podia curar o meu envenenamento Seria muito bom, seria muito proveitoso Ah, como é que eu vou subir aquilo de volta? Vai dar um trabalho Opa, consegui Ai, caceta Porra, a cara do negócio Vamos ver o que tem aqui Opa, consegui Cadê o outro negócio? Ah Sinto que foi por pouco Ah, tinha um Winkfield ali Na volta eu pego Só preciso urgentemente ver o que tem aqui em cima Ah, tem um item que eu quero E agora E agora acabei de perceber que tem um porreiro de coisa aqui ao redor Que eu tenho que pegar depois Ah, ah Não, mano Isso é muita sacanagem Eu cheguei no lugar Mas não dá pra pegar Porque não Nasceu ainda Porra, que vacilo Vou pelo menos pegar os itens daqui então O negócio tá vindo Ai, ai Opa, peguei Ah, dei mole Ah, tem dois desses Ah Tem que estar de madrugada Obrigado pra me salvar Ah Faço sopa no castelo Uau Que pessoa útil Lua velha Ah 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 O que? Ah, tinha um Winkle Field aqui só Vamos voltar Tá indo, foi Ah, eu não sabia que dava Pra subir isso aqui Mas eu quero ver o que tem do outro lado Se eu não me engano Esse bicho aqui Ele Dá um, acho que o que cura Envenenamento, eu acho Merda Não, não dava pra pular isso Ou seja, double jump Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui E vou tentar dar um jeito de editar E deixar a parada mais entendível Porque eu fiz várias merda Já Eu vou ver direitinho o que tem que fazer Pegar uns itens na cidade, etc Pra o próximo vídeo ficar mais de boa Já É nóis, até o próximo vídeo